56º dia dos 100 dias de Kimono, estou em Vicente Pires, na rua 6, na chácara 243, na academia Randori, com o sensei Luquinha. Sou o Lucas Costa Marques, formado em Educação Física, faixa preta e ciclo dando. Os horários que trabalhamos aqui na academia Randori, é de segunda a sexta-feira, das 18h às 19h, das 19h às 20h. E qual o público que você atende aqui, professor? Atendemos o público de 3 anos em diante. Trabalha com alunos especiais? Trabalhamos com alunos especiais, deficientes visuais. Qual o judô que o senhor propõe aqui? A gente propõe um judô educativo e competitivo. Parabéns, professor! Sucesso! Professor!